Turma do Tijolinho Turma do Tijolinho em Pupé de Feijão Oh não! Uma montanha! Uhul! O esperto piloto Felipe conseguiu desviar a tempo! Que bagunça é essa, Felipe? Eu tô brincando, mãe! Estou vendo! Mas agora arrume tudo isso, porque nós vamos ao dentista em meia hora! Ah não! Eu nem estou com dor de dente! Pra que ir, mãe? Justamente pra que seus dentes não venham a doer! Tem que prevenir e cuidar! Tá bom! Que susto, papai! Aonde você estava indo, Silvana? Encontrar os meus amigos na pracinha! Então você já fez a sua lição de casa, né? É... ainda não! Mas prometo que vou fazer assim que eu voltar! Nada disso, mocinha! Primeiro obrigação! Finalmente vocês chegaram, hein? Meu pai me obrigou a fazer a lição de casa antes! E minha mãe me fez arrumar meu quarto e ainda por cima ir ao dentista! Nossos pais adoram mandar na gente! É verdade! Toda hora me mandam tomar banho, escovar os dentes, arrumar a bagunça... É muito chato! Chato mesmo! Eu nem consigo jogar um jogo até o fim por causa disso! Hum... Acho que vocês estão precisando experimentar o outro lado! Hã? Eu tenho um desafio pra vocês! Venham comigo! Feijão? Pra que isso, tijolinho? Vai ensinar a gente a fazer feijoada? Nada disso, Itamar! Quero que vejam a responsabilidade e o cuidado que se deve ter ao tomar conta de uma vida! Assim como seus pais têm com vocês! Pra isso, vou dar a cada um de vocês um feijão para cuidar! Mas feijão não é uma vida, é só um feijão! João, ele pode parecer não ter vida, mas se a gente plantá-lo, ele vai brotar e virar um pé de feijão! Né, tijolinho? Isso mesmo, Tomingos! Seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem! Legal! E como a gente vai fazer isso? Prestem atenção e façam como eu! Primeiro, vamos colocar um chumaço de algodão dentro do copo e vamos umedecê-lo com água! Depois, colocamos uns dois ou três grãos de feijão sobre o algodão! Agora, cada um deve escolher um lugar em que eles peguem um pouco de sol e calor para o pezinho de feijão crescer! Ah, e vocês não podem deixar o algodão secar! Hum, até agora o meu feijão nem... Não é porque o seu nome é João que os seus feijões são mágicos, né? Tem que ter paciência, João! Vai demorar alguns dias para ele criar a raiz! Dias? Ah, vai demorar muito! Essa tarefa também serve para vocês desenvolverem paciência, que é uma das principais virtudes que os pais têm que ter para criar seus filhos! Puxa! Meus pais devem ser muito virtuosos, então! Bom, pessoal! Daqui a uma semana nos encontramos aqui com seus pés de feijão! Combinado? Sim! Aqui parece ser um bom lugar! Bate um solzinho, mas não é direto! Acho que aqui é legal! Afinal, que planta não se dá bem num jardim, né? Ah, esse negócio de regar um pouquinho por vez dá muito trabalho! Quer saber? Eu vou regar tudo de uma vez só! Assim não vou precisar mais me preocupar com isso! Você é um gênio, Felipe! Hum, se as plantas precisam de luz para crescer, aqui o meu pé de feijão vai ficar enorme! Esse sol está queimando! Se eu deixar os meus feijões aqui, sem proteção, vão fritar! Isso! Perfeito! Aqui, além de ficar protegido do sol, ele vai receber água quando a mamãe regar a planta! Hum! Interessante como se dá a germinação dos grãos! Acho que vou ler tudo o que posso para que meu pé de feijão seja o melhor de todos! Este lugar é perfeito! Este lugar é perfeito! Tem solzinho e também é bem úmido! Nem vou precisar regar! Chó, passarinho! Meus feijões não são para os seus bicos! E aí? Como vocês saíram? Eu cuidei do jeitinho que você falou, tijolinho! Ah, muito bem! Eu nem tenho o que mostrar! Acho que os passarinhos comeram meus feijões! Os meus secaram! Me distraí lendo a melhor forma de cuidar deles e esqueci de regar! E os meus esturricaram em cima do muro! E eu deixei o meu na sombra! E ele cresceu fininho e fraquinho procurando o sol! E o meu? O Pingo fez xixi nele e ele nem chegou a brotar! Os meus eu reguei tudo de uma vez só e eles apodreceram! Tirando a Cidinha, todo mundo se deu mal! Pra falar a verdade, minha mãe me ajudou a escolher o melhor lugar pra ele e ficou me lembrando de regar! Então, vocês viram como é difícil cuidar de outra vida? Para que tudo saia bem, é preciso ficar de olho e fazer o que é preciso! E é isso que seus pais fazem quando pedem essas coisas que vocês acham chatas de fazer! Mas que são importantes! Puxa! Eu nunca tinha pensado nisso! Cuidar da gente dá mesmo um trabalhão! É mesmo, Zaca! Nossos pais são os heróis! Depois dessa, acho que precisamos agradecer os nossos pais por tudo que fazem por nós! Demorou! Fui! Zaca! Tchau! Legenda Adriana Zanotto